Como não se brinca pra vocês, eu vou fazer o primeiro refrão, vamos fazer assim, ó Vem! Vem! Vem olhar! Vem assim, ó Eu vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo assim Nem minha mente Você aqui na minha frente Espera, você vai ver Eu vou ver seu orgulho transformado em lágrimas A sua orgulha já virá recaída Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber Vem, vem assim, ó E com amor não se brinca Ai, 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 ai E você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida E agora é tarde pra ter recarindo Infelizmente vai ter que entender O tempo passou pra você E o que eu falei Você pode escrever Como não se brinca não, gente? É coisa séria, tá? Se você já se jorna de esticado Se você já se jorna de esticado Se você já se jorna de esticado Vem comigo, senhor Vou ver seu olho transformado em lágrimas Sua luz de abril e caídas Vai sentindo que o de Ana é São Luís Maranhão E qualquer ferida Aí é onde você vai perceber Vem comigo, senhor Que com o amor não se brinca Ai, ai, ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recarindo Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender O tempo passou pra você Então vem assim, ó Que com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, ai, ai Agora é tarde pra ter recarindo Ai, 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 ai O tempo passou pra você Escreve aí, que é certeza Com o amor não se brinca Com o coração não se brinca E aí todo mundo tem, né Oh, papá VAMOS ISichen VAMOS IS源 A gente se canta, a gente se canta